Vem agora os sons juzitanos, momento especial aqui na Trasquinha da Pastoria Tájide. Vão tocar aqui para esse simpático casal que está aqui representado nas festas de abrança 2017. Vem agora, vamos lá, vamos lá. Oh, isso é um homem, velho. Oh, isso é um homem. 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 Oh, isso é um homem.